Fala galerinha do Cara Análises, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre eles, os polêmicos LEDs de condição diurna. Por que que isso aqui gera tanta discussão? Bom, esses LEDs aqui eles foram criados para serem utilizados na circulação diurna, certo? O pessoal começou a utilizar muito isso aí na Europa, inclusive lá é obrigatório que os carros saiam com isso aí de fábrica. Porém, aqui no Brasil, começou há cerca de dois anos essa obrigatoriedade de ou você ter farol de condição diurna no seu carro para circular nas estradas, ou andar com o farol baixo ligado. A diferença do Brasil para a Europa, na Europa você é obrigado a andar com a luz de condição diurna ou com o farol aceso até dentro da cidade. Aqui no Brasil é só na pista. Qual é o grande problema? Isso aqui gera muita dúvida, inclusive até para as próprias autoridades. Por que? A legislação quando ela veio para o Brasil, primeiro ela especificou que a gente precisava utilizar o farol baixo nas estradas. Aí veio a discussão acerca da luz de condição diurna, porque na Europa já era utilizada e ela ilumina até, na minha opinião, ilumina até mais do que o próprio farol baixo. Ela chama mais a atenção, principalmente dos veículos que vêm aqui em cima, como é o caso do Polo GTS. Esse aqui que aqui embaixo não ilumina tanto, assim, não chama tanta atenção. Ele ilumina bem, mas não chama tanta atenção. Mas eu acho até melhor do que o farol baixo. Só que o que aconteceu? O pessoal começou a usar esse tipo de farol e o farol que vêm aqui em cima, o DRL, e começou a ser multado nas estradas. O CONTRAN teve que baixar uma resolução explicando e estabelecendo que carros que vêm com luz de condução diurna de fábrica podem rodar com a luz de condução diurna nas estradas sem a necessidade de se acionar o farol baixo. Perfeito. Qual que é a grande polêmica disso aí? O pessoal começou a andar com o farol baixo desligado, somente com o DRL, como eu estou aqui, e cerca de 30 dias depois começou a chegar a multa na casa deles. Inclusive, tive um amigo meu, com uma Maroc, que ele tinha o LED aqui, né, que o da Maroc aqui em cima, no próprio farol, e foi multado porque ele estava com o farol desligado, sendo que ele estava com o LED acionado. Qual que é o problema disso, gente? É difícil até para a própria polícia conhecer a legislação toda. Para os advogados é difícil, para a polícia nem todo mundo conhece a legislação completa. Então, o que acontece? Um policial que às vezes não tem o conhecimento dessa legislação, ele acaba vendo a pessoa com essa luz acesa, com a luz de condução diurna acesa e com o farol desligado, ele faz a autuação achando que está correto, mas ele está errado nesse caso. E aí, o que você tem que fazer? Você vai ter que recorrer dessa autuação. Qual o problema de se recorrer dessa autuação? Existem chances de você ganhar esse recurso. problema, mas na maioria das vezes eles nem leem o seu recurso. Então, qual seria a minha recomendação? Vai andar na estrada? Você tem luz de condução diurna como eu tenho? Aciona o farol. Aciona o farol porque a sua dor de cabeça vai ser muito menor. Entendeu? Vocês evitam o problema com a polícia depois, evita problema com multa, com dor de cabeça para recorrer. Porque a legislação fala uma coisa, mas você vai recorrer para a raposa que cuida do galinheiro. E vocês sabem como é, né? Bom, entretanto, para quem quiser ainda insistir na utilização de DRL, o importante é dizer o quê? DRL que é permitido é só o que vem de fábrica. O carro tem que vir de fábrica com o DRL. Ou seja, eu não posso tirar esse DRL daqui e inserir o do Polo GTS aqui em cima. Porque senão eu vou estar ferindo a legislação. Quem compra o Polo Comfortline, que nesse caso o meu é o Highline, a pessoa também não pode inserir o farol do Polo Highline porque ela também vai estar infringindo a legislação. Pode ser esse mesmo. A pessoa pode arrancar desse carro aqui e colocar no Polo Comfortline. Ela vai estar infringindo a legislação. Então, tem que vir de fábrica. Outra coisa. Nem sempre a luz de condição diurna é em LED. No caso do Polo... Perdão. No caso do Golf Comfortline, que é aquele que vem sem LED. No caso do Up. No caso do Jeep... Aquele Jeep Renegade. LED e alguns outros carros, eles vêm com luz de condição diurna, porém não em LED. Em sim, lâmpada halógena. Que aí vai criar mais uma confusão ainda na cabeça da autoridade que vai fazer essa autuação. Porque se eles já confundem o LED, a luz de condição diurna em LED, daqueles farol que vêm aqui em cima, igual de BMW, essas coisas de carro mais caro, vocês imaginam o que está em lâmpada halógena. E esse com certeza vai tomar multa. E aí, para recorrer, meu querido, reza. Então, minha recomendação é que vocês acionem o farol aí na estrada quando for andar. Porque não recomendo aí utilizar o LED por enquanto. Quem sabe aí no futuro, com o pessoal se adaptando a essa legislação, a gente evolua nesse quesito. Porque, se não me engano, tem até projeto de lei no Congresso para tornar obrigatória a luz de circulação diurna nos carros. Todos os carros terão que vir de fábrica. Então, aí a gente vai começar a evitar esse tipo de dor de cabeça, porque todos os carros vão vir de fábrica com isso aí. Certo, pessoal? Eu espero que tenha esclarecido a dúvida de vocês, porque eu vejo muita gente nos grupos debatendo sobre isso aí. Alguns porque tomaram a multa, outros porque têm dúvida. Uns não sabem se podem andar com o farol de condição de urna, se não pode. Então, resumindo. Poder? Pode. Rafael, você recomenda andar? Não. Recomendo que você acione o seu farol baixo na estrada, mesmo tendo a luz de condição de urna. Certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais um vídeo de dicas, como eu estou fazendo toda semana. E, se vocês gostaram, deixem o like. Quem não é inscrito no canal, se inscreva no canal aí para ajudar a gente. Eu gostaria de agradecer todo mundo que já se inscreveu e está dando like, que a gente conseguiu chegar aí já nos 1.200 inscritos e estamos crescendo. E só tenho a agradecer a vocês. Esse canal aqui é feito para vocês. Certo, pessoal? Deixem nos comentários aí o que vocês acham de vídeos como esse. Um forte abraço para vocês, galerinha. E aí E aí